Sou Luiz Carlos Guida, conhecido como Animal, sou atleta profissional de remo, tricampeão brasileiro de stand-up paddle race, tricampeão brasileiro de canoa havaiana. Depois de começar a praticar o método de Rose, fui vice-campeão mundial de canoa havaiana e campeão brasileiro de caia-cola. O método de Rose é um conjunto de ferramentas que me permite alcançar meu máximo potencial e aplicar minha melhor técnica durante as competições. Essas ferramentas complementaram meus treinamentos de uma forma excepcional, me ajudando a gerenciar minhas emoções e minha mente. E ampliaram minha capacidade de administrar a pressão, mantendo o foco e a concentração. Com o método de Rose, aprendi diversas técnicas de respiração que melhoraram muito o meu rendimento. Hoje confio mais no meu potencial e estou ainda mais focado nos meus objetivos. Sinto um apoio e uma base sólida em meus treinamentos. Minha conquista recente do vice-campeonato mundial de canoa havaiana é uma prova disso. Sou Luiz Carlos Guida e o método de Rose é o meu método de alta performance.